Seis minutos. Doze horas e seis minutos. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. No ar, aqui pela cultura, o programa Hora Evangélica. Um programa da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana Ascensão de Canguçu e Piratini. Com sua sede localizada na Lacerda, 1º Distrito de Canguçu. Filiada a IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Programa Hora Evangélica. Com o apoio de Restaurante Primavera, a melhor refeição na General Osório. Agromiller, representante Monsanto. Armas em harmonia, com secos, molhados e ferragens em geral. Na Vila Silva, BR 392. Fone 3503 2082. Móveis de casa, com móveis e eletrodomésticos. Na Rua General Câmara, 1416. Próximo à antiga CRT. Cerealista Chelim. Com comércio de grãos. E anexo, DMS Ferragens em geral. E material de construção. Na Cochilha dos Cunhas. Telefone 99990 6251. Funerária Santo Antônio. Mais de 60 anos de experiência, carinho e dedicação ao seu lado. Atendimento 24 horas. Inclusive, chamados de outras cidades. Telefones 3252 1177. 3252 1616. E 3252 3597. Na Conselheiro Brusque, 231 Canguçu. Gemac Agrícola. A evolução do agronegócio. No Alto Alegre, 1º Distrito de Canguçu. Fone 99935 6634. Boa tarde, ouvintes do programa Hora Evangélica, da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana, Ascensão de Canguçu. Com muita alegria, eu, pastora Fabiane Schmidt, vai, saúdo e acolho a cada um e uma de vocês, que nos acompanha através da live do Facebook, mas também através da rádio. Com a palavra de Filipenses, do capítulo 2, o versículo 10 e 11, onde diz Ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados irmãos, amadas irmãs, ao nome de Jesus se dobre todo joelho, e quando nós ouvimos esta palavra, nós precisamos nos perguntar, como está sendo o nosso testemunho desta palavra, em nossa vida, em nossa casa, em nossa comunidade e na sociedade. Refletindo sobre isso, queremos ouvir a primeira canção do programa. Eu quero cantar um canto com muita alegria Eu quero que a fome nunca nos faça sofrer Espero um mundo cheio de risos e flores O que vale a pena viver Sim, vale a pena viver Compartilhando a paz que vem de Jesus Minha esperança em Deus É que me ali vai juntar Sim, vale a pena viver Sim, vale a pena viver Viver no mundo lindo feito por Deus Servindo com gratidão, com alegria e amor Sim, vale a pena Vale a pena Sim, vale a pena viver Eu posso cuidar do mundo que Deus tem me dado Eu quero ouvir das guerras e lutas cruéis Espero um mundo novo de gente abraçada E tudo Porque vale a pena viver Sim, vale a pena viver Sim, vale a pena viver Compartilhando a paz que vem de Jesus Minha esperança em Deus É que me ali vai juntar Sim, vale a pena viver Sim, vale a pena viver Viver no mundo lindo feito por Deus Servindo com gratidão, com alegria e amor Sim, vale a pena Vale a pena Sim, vale a pena viver Sim, vale a pena viver Compartilhando a paz que vem de Jesus Amados irmãos, amadas irmãs Como você tem testemunhado Jesus Cristo em tua vida? Se as pessoas olham para a forma como você vive Elas conseguem enxergar em ti um cristão Uma pessoa cristã Como nós temos vivido isso no nosso dia a dia? Como nós temos testemunhado a Jesus nos tempos que vivemos? Ser um líder, um professor, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó É um chamado muito especial Todos nós de uma maneira ou outra estamos influenciando a nova geração E precisamos ser intencionais para que isso aconteça da melhor forma possível Adultos que levam Deus a sério Devem ser convidados a investir na vida de suas crianças, adolescentes e jovem Como por exemplo, o doutor João Ele investiu na vida do filho de seu amigo Pedro Que queria ser médico O acompanhou em toda jornada O levou para mostrar o hospital Nós, cristãos e cristãs Precisamos investir na vida da nova geração Para que desenvolvam uma fé autêntica Conheço várias pessoas Que se tornaram grandes homens e mulheres de Deus Porque alguém investiu na vida deles Alguém os ajudou a encontrar seus dons Seus pontos fortes Suas paixões E os influenciou Quando precisavam tomar decisões importantes Algumas crianças Já nascem em um lar cristão Mesmo assim Não temos a garantia Que a influência que receberão Será perfeita Nos relatos bíblicos Vemos que não existe nenhuma família perfeita Mas podemos observar O poder restaurador de Deus Em corações quebrantados Jesus nos ensinou a levar A mensagem de redenção Até os confins da terra E a fazer discípulos de todas as nações Como nós ouvimos na palavra Do evangelho de Mateus Do capítulo 28, versículo 19 Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo E segue dizendo E ensinando-os a guardar tudo Que tenho ensinado a vocês Queremos que nossas crianças e adolescentes Desenvolvam uma fé Que possam usar em seu dia a dia E os preparem para os desafios Que a vida irá lhes trazer Não queremos uma fé Que mais tarde será colocada na prateleira Como vemos Ah, é confirmado? Então está pronto Não precisa de mais nada Isso é colocar a fé na prateleira Ou apenas cumprir por tradição Batizar, confirmar E depois só retornar quando quer casar Quando investimos na nova geração Investimos no futuro do nosso país No futuro do mundo E na eternidade Esse é o grande privilégio que Deus nos deu E a maioria das pessoas Concorda que a próxima geração é importante Fazemos declarações sobre a próxima geração Ser líder de hoje e de amanhã Mas como nós temos feito isso? Nós temos testemunhado deste amor de Cristo a eles? Como a maioria A maioria às vezes Frequenta a igreja Durante o ano por 40 horas E esse é um tempo extremamente valioso Eu diria assim Há tanto na Bíblia Que nós precisamos ensinar Mas nós temos que lembrar Que a maioria do tempo Quem está com eles Eles estão na família E ali nós precisamos investir Como nós falamos anteriormente Não queremos que eles desenvolvam uma fé Que abandonam mais tarde Queremos que eles tenham uma fé Que eles usem no dia a dia Agora Testemunhando ela De forma marcante E Eu lembro que Eu cresci Tive o privilégio de crescer Junto do meu avô e da minha avó Morando na mesma casa E eu nunca esqueço A forma como minha avó me ensinou A fazer orações em alemão Vater under On Ich bin klein Mein Herz ist rein Soll niemandren wohnen Al Jesus allein Essa oração aprendi desde bem pequena E essa eu nunca esqueço Ela é carregada no coração e na mente E isso me faz lembrar Da construção que nós também temos Do desafio que nós temos Por isso eu amo a cultura alemã Por isso eu amo a língua alemã E passam-se os anos E eu não esqueço Dessa língua Que eu aprendi lá na minha infância Porque ela foi me ensinada com amor Pelos meus pais Pela minha avó Pelo meu avô Enfim Aquilo que nós vivenciamos na infância Principalmente na família Fica marcado no nosso coração para sempre E quando vivenciamos aquilo misturado com muito amor Não tem mesmo como tirar isso da nossa vida E assim aconteceu comigo e talvez com você Que está me ouvindo Mas isso também deve acontecer no nosso testemunho de fé Como nós falamos de Cristo para os nossos filhos Para a nossa família Como nós temos falado da nossa comunidade Da nossa igreja Meus pais Levaram a sério a Deus E eu compartilho com vocês Que perdi meu pai no início do ano em janeiro Ele teve câncer E foi justamente por ter levado a sério a Deus Que ele também se sentiu sustentado Nos tempos mais difíceis da sua vida Principalmente nesses últimos meses E isso é testemunhar a fé E Jesus vivia a vida mostrando amor E ensinando a todos Que o seguiam e que estavam ao redor dele Agora deixou esse privilégio para nós E nós precisamos cumprir isso com amor E eu desejo que o nosso testemunho Seja feito com amor Porque nós somos influenciadores No mundo, na igreja, na família Nós precisamos ser igreja E não somente ir à igreja Que Deus nos abençoe E que possamos testemunhar a nossa fé Em todos os momentos da vida E que assim seja Amém Ouçamos a próxima canção Amém 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 É o Senhor Que me leva A descansar Junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto nele eu vou, e pra sempre o Seu nome eu honrarei. Eu convido para programações de nossa paróquia para os próximos dias. Hoje à tarde, às 14 horas, nós teremos a Assembleia na Comunidade São João. E no mesmo horário, nós também teremos culto infantil. Então, todos convidados a participar desse momento especial na Comunidade São João de Assembleia. E para as crianças, o culto infantil. Também às 14 horas, teremos culto do Missão Criança na Comunidade Cristo Salvador. Às 16 horas, teremos culto do Missão Criança na Cristo Rei. E às 19h30 horas, nós teremos a Assembleia na Comunidade Unida em Cristo. Amanhã, dia 6, teremos eleições municipais. E rogamos que Deus nos conceda discernimento e sabedoria para escolhermos bem os nossos candidatos. Também, terça-feira, teremos o passeio para o Vale do Taquari, a nível de sínodo. E eu, pastora, também estarei acompanhando as mulheres que se inscreveram da nossa paróquia. No dia 9, teremos às 14 horas, o Oase na São Pedro, na Casa da Célia. E também às 20 horas, teremos Noite Família da São Pedro, na Casa do Rudinei Bergman. No dia 10, teremos à noite, o Oase da Martim Lutero, na Comunidade, às 20 horas. E no dia 11, nós teremos às 14 horas, o Oase da Cristo Salvador, na Comunidade com Eleição. E 20 horas, teremos o segundo encontro de homens, a nível paroquial, na Comunidade de São João. Então, eu motivo a todos os homens da nossa paróquia e também, aqueles que não são membros, mas que quiserem participar, todos são bem-vindos. E no dia 12, nós teremos com muita alegria o nosso encontro paroquial das crianças na Comunidade Martim Lutero, início às 13 horas e 30 minutos. Então, o aviso do culto infantil da São Pedro, estará saindo o ônibus às 12 horas, na Casa, então, do Mauro Wenske. E irá passar pela Comunidade, então, e depois indo direto para Martim Lutero. Também, no dia 12, teremos assembleia na Comunidade Advento, às 14 horas, também na Cristo Rei, às 14 horas. E na São Pedro, assembleia também, às 14 horas, no dia 12. No dia 13, nós teremos, então, pela manhã, 8h30, assembleia da Martim Lutero. 9 horas, culto Missão Criança na Comunidade Advento. E às 9h30, teremos assembleia da Comunidade Cristo Salvador. Estes são os avisos da nossa paróquia. E eu quero aproveitar hoje e também mandar um abraço a todos que nos acompanham. Abraço ao Maurício Luiz Vaz e ao Pedro, ao Gilberto Naitzky, a Edneia Peter, a Isolda Streloff, a Tereza Kizov Eichels, a Marta Denise, o Rui Fernando e o Anderson, a Carla e o Dinael Schelin, a Letícia e o Marcos. Mandam um abraço especial para a Luciana Eichel, que vai estar de aniversário, terça, dia 8. Um abraço, então, Luciana. Também a Miriam, ao Daniel e a Samanta, a Celi Vahols, a Nelly e o Gilmar Roloff-Reichel, também a Alexandre e a Miriam, a Inalda Schmidt-Peter e toda a família do Remanso que nos acompanha, A Eliane e a Eliane Kurt Schelin, a nossa parceira e amiga da paróquia, a Selomar Heimer, a Olga Vahols-Morais, a Tatiane Lipke, o Rogel Reink, a Neca Volz e toda a família, Juliana Vahols, a Juliana Vahols e também o Fabiano, que nos acompanham, a Leda Norenberg-Streloff, a Madriane Elerch e a família, a Marilice Hanneman lá do Cancelão nos acompanhando, A Diane Schelin, um abraço, Diane e Thalita, o Nefton Leitsky e também toda a família, a Ju e o Johan e a Arceleia Galger acompanhando. Então, um abraço a todos vocês e também aqueles que nos acompanham pela rádio, eu rogo que Deus vos abençoe e vos guarde para que o nosso testemunho seja coerente e que a gente possa testemunhar desse amor de Deus, também com amor, para que possamos também marcar a vida das pessoas. E eu quero deixar um convite aqui especial que na semana que vem eu venho acompanhada com crianças, porque elas fazem parte da nossa igreja, elas não são o futuro da igreja, elas são o presente. Então, vamos ter uma programação especial do dia das crianças aqui também na rádio. Que Deus abençoe a vocês, abençoada semana, fiquem na paz de Deus. Amém. Ouçamos a última canção. Amém. 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 Deus te pede, Deus te guia, te sigo e venha a sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Viva e subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus. Agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te pede, Deus te guia, te sigo e venha a sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. Enquanto a morte tiver até o encontro, meu e meu não te posso achar. Você acompanhou Aqui Pela Cultura, o programa Hora Evangéria.